Música Superior Tribunal de Justiça complementa a tese sobre devolução de benefício previdenciário pago em tutela antecipada A primeira sessão do STJ complementou a tese firmada no tema 692 dos recursos repetitivos para incluir a possibilidade de devolução nos próprios autos de benefícios previdenciários recebidos por força de decisão precária revogada A tese passou a ter a seguinte redação A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga a autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% da importância de eventual benefício que ainda estiver sendo pago restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos na forma do artigo 520 do Código de Processo Civil de 2015 Para a atualização do tema, o colegiado acolheu parcialmente os embargos de declaração do Instituto Nacional do Seguro Social O órgão alegava ter havido omissão na tese jurídica fixada no repetitivo Agora, o tribunal decidiu que o INSS pode cobrar a devolução do valor no mesmo processo em que a pessoa pediu o benefício e no qual foi dado a eliminar sem a necessidade de iniciar um novo processo com esse objetivo O relator, ministro Afrânio Vilela, ressaltou que em junho de 2022 foi acolhida a questão de ordem para reafirmar a tese fixada com acréscimo redacional para ajuste à nova legislação sobre a matéria Ele afirmou que muitas vezes, no exame de admissibilidade do recurso especial os tribunais de origem têm deixado de aplicar o tema 692 o que leva a determinar a subida do recurso para análise do STJ Para o relator, embora a vinculação dos juízes e tribunais esteja atrelada à tese jurídica e aos fundamentos determinantes do acordo repetitivo o novo texto tende a ser o principal mecanismo de difusão da orientação a ser observada pelos órgãos aplicadores do precedente qualificado Dessa forma, concluiu que a complementação da tese terá o efeito de evitar controvérsias desnecessárias ou derivadas do julgamento da questão de ordem E aí E aí E aí E aí